Fernando Santos, que vergonha é esta? Já não vamos ser campeões do mundo? Ganhar jogos? Na fase de grupos? Quer dizer, andou o Ronaldo a fazer tudo para empatar com a Espanha, para aquilo dar empate? Depois contra o Irão, o Cédric a meter a mão de propósito, que é para eles empatarem nos descontos? E ganhamos a Marrocos? Ganhamos a Marrocos! Parece que querem ganhar um Mundial assim, a ganhar jogos. Vergonha! Que jogo ridículo foi aquele do Pep, mano? A cortar tudo? Nem deixou o Ziyech marcar um gol para a Mariana ficar contente? Queres tipo boeta-cenas mais baratas? Utiliza o código GONZAL e ganha uns fantásticos 0% de desconto em todos os sites do mundo! Como é que é, mas Feliz Mané? Sejam bem-vindos a um novo vídeo! E, ah, eu não tenho feito vídeos, o último vídeo que eu fiz foi em 1973, eu sei, devia morrer! Mas sabem como é? As pessoas quando fazem vídeos para o YouTube e não conseguem tirar do YouTube um salário mínimo têm outra coisa chamada vida, não é? Principalmente eu que edito muitos vídeos assim, portanto depois não tenho tempo para... Não quer dizer que eu me esqueça de vocês, ok, eu sei que vocês estão aí, mas não tenho tido muito tempo, é verdade. No entanto, eu vou tentar mudar isso. Vou agora aqui fazer este vlog para comentar um bocadinho a fase de grupos do Mundial, só a parte da seleção, da nossa seleção, ok? Mas daqui em diante eu vou tentar fazer sempre um vlog novo a cada eliminatório, ou seja, a seguir aos oitavos, a seguir aos quartos, a seguir às meias, a seguir à final. Mesmo que eventualmente Portugal seja eliminado, eu vou continuar a fazer isso, nem que seja para comentar os outros jogos, que também muito pessoal tem pedido da Instagram e tudo. Por falar nisso, sigam aí o meu Instagram, gonzalo1906, está aí, porque eu aviso quando lance vídeo novo lá, sempre, e lives, e badacenas. E já, mesmo que Portugal seja eliminado, eu vou fazer isso. Mas Portugal não vai ser eliminado, não é? Não vai. Mas se for, mesmo que isso aconteça, eu vou continuar a fazer vídeos. Está bem? No final do Mundial vou fazer também uma coisa, que é comentar aquela previsão que eu fiz, que é o vídeo anterior este, basicamente, porque houve muitas coisas engraçadas a acontecer, houve várias surpresas, algumas que eu previ, outras que não, e que foram mesmo muito imprevisíveis, por isso vai ter a piada no fim comparar o que aconteceu com o que eu estive a prever lá. Mas vamos esperar também pela fase eliminar, não vou comentar já na fase de grupos, porque, ah, vamos esperar até eventualmente até ver quem é que ganhou o Mundial, que vai ser o Portugal, mas pronto, vamos esperar até o fim e depois vemos isso tudo. Para já, quanto a Portugal, o que é que eu tenho a dizer? Eu não estou muito amigável de fazer isto sobre Portugal, é mais sobre o Sporting, mas é que o Sporting está num estado tão caos que não dá para falar do Sporting, portanto, vamos falar da seleção. O que é que há para falar da seleção? Eu não sou muito adepto da seleção, sabem? Eu não sou nada fanático da seleção. Se calhar vocês vão atacar boé, mas eu vibro mais com o futsal do Sporting do que a seleção. MUITO MAIS! O jogo de ontem, sim, porque hoje é quinta, este vídeo provavelmente só vai sexta, mas o jogo de ontem me fica a Sporting e eu ia morrendo de coração a ver aquilo. E agora quando for a negra no sábado, ou seja, para vocês, amanhã, no João Rocha eu vou lá ao jogo e vou morrer de coração outra vez. E eu nunca na vida morri de coração por... Talvez naquele de Portugal e Inglaterra do Euro 2004. Yeah. Mas tirando desse, nunca morri de coração de haver um jogo da seleção. Eu não sou a melhor pessoa para comentar a seleção, mas o que é que eu acho? Não estamos a jogar um cu. Primeira cena, jogo contra a Espanha. E, de facto, o Ronaldo fez uma exibição brutal das melhores exibições individuais, se calhar, da história dos mundiais. Fazer um hat-trick à Espanha, que é uma das top 3 seleções do mundo, não é? Mas, na verdade, não jogámos nada de especial. E depois tentou-se fazer desse jogo contra a Espanha quase como uma vitória. E em alguns programas da televisão até se dizia equipa ganha num mês e não sei o que, é como se tivéssemos ganho à Espanha. E não ganhámos. Foi em par. Eu acho que houve boa pessoal a pensar que ganhámos esse jogo. Eu acho que houve boa pessoal a pensar que ficou 3-2. Mas não. Está bem. Só para relembrar que até ficámos em segundo no grupo. Mas assim, também não estou a dizer que jogámos mal, atenção. Simplesmente acho que não jogámos nada de especial e foi a inspiração do Ronaldo que safou um bocado daquilo. No entanto, também conseguimos anular bem a Espanha, ok? Foi um jogo muito equilibrado. Portugal tem uma coisa que é, consegue sempre equilibrar os jogos. Jogámos contra a Espanha ou contra o Brasil ou contra a Alemanha eventualmente e vão ser jogos equilibrados. E se jogarmos contra Marrocos e Irão, também são jogos equilibrados. Portugal equilibra sempre o jogo, seja qual for o adversário. Portugal quer dar espetáculo, quer jogos reunidos até ao fim, sempre. E isto sim, é pelo bem do futebol. E as pessoas não pensam nisto. Mas já, eu acho que houve muito hype à volta daquele jogo de Portugal. E se calhar depois os jogadores também se deslumbraram um bocado com aquilo tudo. Não sei, se calhar não. Mas o que é certo é que depois com o Marrocos já não jogámos mesmo nada. E aí, o resultado foi melhor. Ganhámos um zero, abrimos logo com o golo do Ronaldo. O Ronaldo já agora, já marcou de pé direito, já livre, já marcou de pé esquerdo, já marcou de pé náltimo, já marcou de cabeça, faltou quem marcar com o cu. Não sei, vamos ver como é que ele vai marcar o Uruguai. Mas é verdade que o jogo contra o Marrocos foi muito mal, foi péssimo. O Marrocos teve por aí dez oportunidades de golo contra duas ou três nossas. E gostou um bocado de ver aquele jogo. Porque Portugal estava a ser meio inferior. Estava a se encolher lá atrás de uma maneira um bocado absurda. O Marrocos já agora teve exibições muito boas nos três jogos. O Marrocos merecia ter passado as oitavas de final. Honestamente, eu acho mesmo. O Marrocos teve exibições muito boas, quer contra a Espanha, que teve a ganhar até quase perto do fim e deixou sem patar. Quer contra Portugal, que vocês viram, obviamente. O Marrocos teve muito melhor que nós. E contra o Euron também desperdiçou a golos. O Euron teve encostadinho lá atrás e marcou com um autogol no ultiminuto. Portanto, Marrocos, a nível exibicional... Esta palavra existe? Exibicional deve existir. Se não existir, inventei agora. Acrescentei aí no dicionário. Mudaste iolo, uhuuu! Mas sim, Marrocos eu acho que merecia ter passado. Eu sou boi-hater de Portugal e ai, eu estou a dizer isto. Vocês já devem agora montar para o dislike no vídeo. Não ponham, vá lá, por favor. Mas não me interessa. Não quero saber. Honestamente... Pá, ganhámos o euro assim, andamos a jogar uma pibia e... Se vier um campeonato do mundo também não me queixo. Há espaço para a taça. Ah, e depois contra o Irão. Contra o Irão foi muito em giro porque contra o Irão aconteceu uma coisa muito engraçada. Houve dois vídeo-árbitros no fim. A minha previsão era Espanha em primeiro e Portugal em segundo, não sei se celebram. E com Portugal a ganhar a Espanha e depois a empatar com o Marrocos e com o Irão. E empatámos-me com o Irão e por pouco também não empatámos com o Marrocos. Mas ganhar a Espanha nunca tivemos próximo de ganhar a Espanha, diria eu. Mas a verdade é que a ordem do grupo esteve invertida. Portugal esteve em primeiro até quase ao fim quando estava um zero e a Espanha a perder. E no último minuto duas jogadas de vídeo-árbitro, uma a marcar o penalty para o Irão e outra a validar o golo da Espanha. No último minuto dois vídeo-árbitros fazem com que a ordem inverta. Ou seja, Portugal em segundo, Espanha em primeiro. O que vai fazer Portugal passar para o lado do campeonato do mundo onde está o Brasil, a França e as equipa... Enquanto que a Espanha vai para o lado da equipa mais forte de lá, talvez seja a Croácia ou a Inglaterra. Mas eu acho que a Espanha vai limpar aquilo e vai chegar à final. Eu acho, pode não acontecer, vamos ver. Mas o que estava eu a dizer, contra o Irão deixámos os garros empatar, o que foi justo. O Irão passou o jogo encolhido, mas depois na última meia hora mais ou menos esteve ali a massacrar. Como? Irão? Mas o quê? Eles vivem assim. Não há internet no Irão sequer. Como é que nós estamos a... Mas, já, depois houve aquele penalty e depois ia acontecendo o impensável. É que aparece um gajo isolado em frente ao Rio Patrício e chuta a malha lateral. E se esse gajo tinha marcado esse gol, passava o Irão e a Espanha e Portugal era eliminado. E esteve muito perto de acontecer, mas não aconteceu. Não aconteceu porque o Fernando Santos é um burrado. E vai chegar à final outra vez assim. Vai, vai. Vai acontecer. Nosso próximo adversário é o Uruguai. Tem aqueles dois avançados muito terríveis, que é o Soares e o Cavani. E nós também temos um avançado terrível, que é o André Silva. Tipo, nós... Não, ele não é assim tão... Mas temos o Cristiano Ronaldo. E o Uruguai já não sofreu golos... O Uruguai não sofreu golos neste Mundial ainda. E já não sofreu golos desde o ano passado. Ou seja, desde 2017. Por quê? Porque ainda não jogaram contra o pai, não é? Agora vão jogar, vão sofrer golos. Vão sofrer que nem os cães. E uma coisa engraçada é que se passarmos o Uruguai, jogamos contra o vencedor do França com a Argentina. Acho eu. Corrijam-me se estiver enganado, mas acho que é isso. Portanto, poderá haver um Portugal-Argentina nos quartos. Mas não, o mais provável é haver um Uruguai-França. Mas vamos pensar que vai haver um Portugal-Argentina, o que seria muito épico, porque ia ser um jogo com mais audiência do que a final. Isso é tipo aquele jogo que o mundo inteiro quer ver, mano. Tipo... É aquele jogo que... esquece. A Galáxia ia parar para ver aquele jogo. Portanto, já, eu gostava muito de ver um Portugal-Argentina nos quartos, mas para isso temos que passar e depois ver o que é que acontece no outro jogo. Portanto, não adianta pensar nisso para já. E é isto, a minha opinião sobre a seleção é isto. Em resumo, não tenho muito a dizer sobre Portugal nem nada. E isso é verdade também uma coisa importante. Se é verdade que nós não andamos a jogar nada, também é verdade que não há nenhuma seleção, honestamente, a jogar nada. A França passou em primeiro, mas também não jogou nada de especial. Serviços mínimos em todos os jogos. A Espanha também, o Marrocos e Irão, não fez nada de especial. Teve quase para perder com o Marrocos e com Portugal também. Acho que foram superiores a Portugal, mas também não. Assim, uma coisa assustadora. A Alemanha, pronto, ficou fora da fase de grupos, que era uma coisa que eu não previa. Por acaso, já para lá. Campeão do Mundo de 2014 fica fora na fase de grupos de 2018. Campeão do Mundo de 2010, que foi a Espanha, ficou fora na fase de grupos de 2014. A Itália, que foi campeã do Mundo em 2006, ficou fora na fase de grupos de 2010. A França, que tinha sido campeã do Mundo em 1998, ficou fora na fase de grupos de 2002. O que significa que Portugal vai ficar fora na fase de grupos de 2022. Foi um bocado confuso, eu sei, mas andem para trás na boxe, vejam outra vez. E... depois vão perceber o que é que eu quero dizer. Mas estava eu a dizer que não há nenhuma equipa assim a jogar nada de especial, honestamente. Mas também, quando é seleções, eu desculpo. Porque há muito pouco tempo para preparar estas coisas. O Mundial é uma prova muito curta. E antes do Mundial, eles treinam juntos, o quê? Duas semanas, mais pesa menos coisa. Fazem três amigáveis, portanto. Um jogador está uma época inteira num clube. Está focado naquilo. Está com aquele sistema todo entranhado. E, de repente, mudam os companheiros. Muda o treinador. Muda o ambiente. Muda o sistema de jogo. Muda tudo, portanto. Normalmente, nestas competições, nunca há assim uma equipa a jogar muito bom futebol, ok? Mas acho que tem muito a ver com isso. Acaba por ser as que têm melhores jogadores e não tantas que jogam melhor. Por exemplo, a Croácia é uma equipa que tem andado a jogar bem muito ultimamente. E, se calhar, neste Mundial, a Croácia é a equipa que está a jogar melhor e mais consistentemente. Também gostei muito do México contra a Alemanha e contra a Coreia. Mas, agora, contra a Suécia, levaram três e, por pouco, não ficaram fora. Se a Alemanha tivesse marcado um golo contra a Coreia e ganhasse, o México ficava fora de forma um bocado impressionante e imprevisível depois dos jogos que fizeram. Mas, como o México perdeu o seu último jogo, eu diria que a Croácia é a equipa mais consistente até agora, que fez os três melhores jogos no conjunto dos três jogos. E, tirando a Croácia, honestamente, não estou a ver nenhuma equipa assim a ter um futebol tão bom. Portanto, Portugal tem sempre essa desculpa. Podemos dizer, ah, não estamos a jogar nada, mas, tipo, mais ninguém está. Pronto, manés, comentem, digam o que é que acharam deste vídeo, digam se querem mais. Mesmo que não queiram, eu vou fazer, portanto, estão lixados. Se não querem, tirem a subscrição. Pronto, é isso. Mas, se não têm a subscrição e estão a ver isto, já agora não custa nada. É grátis. Muito obrigado por todo o vosso apoio, manés. Fiquem bem. Até a próxima. Volto depois do jogo com o Uruguai a fechar uma passagem aos quartos para jogarmos contra a equipa do anão argentino que vomita no campo e vai abandonar a seleção. Mas depois não vai. Mas, no fim deste Mundial, vai outra vez. E é isso. Até a próxima. Fiquem bem. E que o Mané esteja convosco. Tchau.